A Defensoria cresceu muito nos últimos anos e graças ao Berlândia, porque a gente tem muitas pessoas que tem uma visão ampla daquilo que é ser um serviço público. Então essa reforma vai ser muito importante para que a gente possa atender a população no lugar mais central. Essa é uma etapa muito simples que nós vencemos, apesar de ser desde 2014. Mas nós temos que prosseguir esse ano agora e o ano que vem, apesar das dificuldades que nós temos, de tentar começar pelo menos a série de vocês. E o trabalho que vocês fazem é importantíssimo. Então aquilo que eu puder contribuir, contem comigo. Legenda por Sônia Ruberti